Ok, vamos falar sobre eu mostrar o meu rosto Mas antes, se você quer um salve no próximo vídeo, mano, presta atenção, é bem rápido, senão você pode dar dois cliques na tela e pular Bom, eu vou estar comentando uma palavra lá pro final do vídeo E eu quero que você dê like nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho e tire uma pente dela E você comentando essa palavra e você vai me mandar lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela E vai aparecer durante o vídeo algumas vezes pra vocês verem Você vai me mandar lá na DM do Instagram, que qualquer um consegue fazer isso, é facinho, mano E daí eu vou estar mandando salve pra algum de vocês que fizerem isso Lembrando que seja rápido, que eu vou mandar salve pras primeiras pessoas que mandarem, beleza? Então é isso aí, e agora bora pro vídeo de verdade Ok, tamo aqui na partida e, mano, uma coisa que vocês tão mexendo no saco há faz muito tempo É pra mostrar o rosto Vamos lembrar que quando eu tinha uns 50, 70 mil inscritos Eu falei que quando eu chegasse a 100 mil eu ia mostrar Mas por que eu falei isso? É porque eu tinha certeza que eu ia continuar com o canal Vamos ruxar já, vamos E agora, tipo, depois de tempo pra cá, eu parei com o canal por alguns meses Depois eu pensei, será que eu vou continuar com o canal? Daí eu pensei, ah, talvez eu não vá continuar Então eu desisti de mostrar meu rosto Mas agora, eu tô com mais vontade de continuar o canal Então eu decidi falar a verdade E não vou mentir nada Que tudo que eu falar vai ser verdade Bom, por que eu não mostrei o rosto ainda? Porque eu ainda não tenho certeza se eu vou continuar com o canal pra sempre Mas, o canal tá indo tão bem ultimamente Que eu acredito que, do jeito que tá, dá pra continuar Então, eu quero continuar com o canal Sem falar que tem muita pessoa que se fica feliz vendo o vídeo e tudo mais Isso me importa muito Calma, como? Vem, 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 já tomou Fire Aspect Já leva o campinho, já leva o campinho Morreu, cadê o outro? Ah, o outro morreu também, né? Nem percebi que eu matei ele tão rápido Tá bom Então, como tem muita pessoa que vem me mandando mensagem Falando que o canal tá te dando muito na vida Eu acho que é importante que o canal e comba esse cara Porque esse cara Comba, vai, morre, morre Morreu, fácil, easy, L Mas então Ah, para, não, 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 não Tá bom, get hacked Não sei como que fala isso Ok, então uma outra partida Enfim, como eu tava falando É, eu acredito que eu vou continuar com o canal do jeito que tá Porque o canal tá indo bem Então, o que eu fiz? Eu fui lá com o Doutor Biscoito e com o Maurício Que são colegas de canais meus E eu falei o seguinte Vamos marcar uma viagem em janeiro? Ou fevereiro? Daí eles falaram Ok Qual a ideia dessa viagem? Em janeiro ou fevereiro Eu vou viajar com o Biscoito e com o Maurício, provavelmente E a gente vai gravar vlog Essa é a única ideia O único objetivo dessa viagem A gente vai gravar uns vlogs lá Vai num lugar bonito pra gravar E com isso Eu vou fazer a revelação do meu rosto Daí depois disso eu vou ter comprado câmera Fazer as coisas Eu posso fazer Facebookando os vídeos E outras coisas Muito loucas que vocês podem pedir Dá pra fazer, sei lá Tipo, até jogando de olhos em dados Se vocês quiserem Eu acho que deve ser legal pra caramba Fazer isso, sério Mas É uma coisa que não dá pra escolher ainda, né Então É isso Eu acho que eu queria contar pra vocês, tá ligado? Pra vocês terem uma certeza melhor do que tá acontecendo E Cadê? Ó, vem PVP Vem, 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 vem Beleza Hack Ok, valeu Hack Top Valeu Boa Ok, vamos dizer pra não ter hack agora Como eu tava falando A gente vai fazer uma viagem E a ideia dessa viagem é gravar uns vlogs e tudo mais E depois desse vlog Fazer vocês dar uma acostumadinha com o meu rosto Né Porque Vamos lembrar que Brincadeira Mas então Daí depois que vocês verem o meu rosto Vocês vão estar mais habituados Vocês vão querer Facebookando Então Depois disso eu vou estar mostrando o meu rosto Nos vídeos e tudo mais Essas coisas legais Que vocês podem ver Facebookando e desafios E também Talvez Quando eu faça live streams no Youtube Ou na Twitch Ou qualquer outro lugar que eu fizer live stream Eu posso estar mostrando o meu rosto Lembrando que Se você for membro do canal Clicando aqui embaixo Eu não vou colocar na tela agora Mas se você for membro do canal Você vai estar vendo o meu rosto Um pouco antes Que eu vou estar liberando Lá no grupo do Discord Que no Discord Tem uma sala só pra patrocinadores Que no caso é membro Que a gente vai estar mostrando Primeiro pra vocês A gente vai estar mostrando Umas fotos lá Então seja membro desde já Mano Que agora já tem várias vantagens Então imagina depois Beleza mano E a partir do próximo vídeo Já tá voltando esses skins Beleza Então Como eu tava dizendo A gente quer viajar pra um lugar Que tem Aqui do Brasil Que tem neve Cara Sim tem neve no Brasil Eu acho que é artificial Mas tem lá E tem umas coisas mais legais Não muda de gramado Acho que o Golart foi pra lá E eu me interessei Cadê o cara mano Oi Oi Amigo Amigo Ah você tá aí Beleza Vamos subir aqui Vamos tentar matar ele Ok Quebrou o vidro E com isso A gente quer viajar lá E quer tirar umas fotos Fazer uns vídeos Umas coisas bem legal Mas essa parte Acho que todo mundo já entendeu né Então uma coisa Que eu queria falar pra você Que veio até agora É você quer muito ver meu rosto Você sente muita curiosidade O que muda pra vocês Comentem isso Eu sempre tive essa curiosidade E o comentário pro vídeo Que vai ser pra mensagem do Instagram Vai ser duas palavras A primeira eu vou falar agora Que é rosto Você tem que comentar rosto E a segunda você vai ver daqui a pouco Mas pode ir comentando já Lembrando que o meu Instagram Tá na tela Em cima da scoreboard E que esse cara vai levar um combinho E um hit só Vem 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 Cai Cai Vamos atrás Vamos atrás Vai 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 Nossa Quatro kills já Mano Primeira partida Mitamos A segunda não Aqui tem um hack Terceira partida Estamos mitando Seria Só falta um Seria essa uma vitória Seria essa uma vitória Vitória Essa seria uma Ele tacou flecha Onde Cadê Ah em cima Em cima Em cima Ok O que a gente tem aqui Eu preciso de machado né Cadê meu machado Eu não tenho machado Tenho Sai Nossa a flecha dele Me deu meio de dano Que dó Achei maior que o flecha Vou dar uma Ele vai tirar um montão de vida Fica vendo Ó Ele tá com treze de vida Isso é quantos Acho que é Quatro coração É Não Uns três Quatro coração Tá bom Achei uma geada aqui E vamos subir lá O cara que eu fiquei rolando Para sempre Eu quero tirar pvp Eu quero combal E vocês estão usando A minha textura Lembrando que eu coloquei A minha textura Aqui mano Vocês estão vendo A minha textura É minha espada Que agora eu não vou colocar Que agora eu tenho que subir Ele e matar o cara Mas acabou Quando eu for combate Vocês vão ver Minha espadinha Que é da minha textura E tudo mais É mó da hora Vocês deviam usar mano O último vídeo do canal Foi dela Só que o vídeo Eu não recomendo Ó que bonito Vocês viram Vocês viram Agora vai 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 Morre morre Será que ele caiu Cadê Não ele caiu aqui embaixo Tá bom Cadê o machado Aqui quebra E pula nele GG Boa GG mano Mais uma vitória Top mano Bora Ok Esse mapa aqui é um pouco difícil Cara Sinceramente eu não gosto desse mapa Por causa que Eu não sei Eu só não gosto Mano Nunca gostei desse mapa Eu acho que tipo A gente começar todo mundo Aqui nas ilhas de baixo Depois tem que andar Numa lugar reto Lá em cima Mano Eu acho uma coisa muito legal E eu também Que eu tô querendo abrir Um servidor mano O que vocês acham dessa ideia Mas não vai ser um rank up Alguma coisa que todo Todo youtuber faz Porque fala Eu quero fazer um mini game novo Uma coisa legal Vai vir na pvp E fazer um bagulho legal Mano Acho que vocês vão gostar né mano Ok E vamos lá O que é do sapinho Galera Que ele vai gente Não O que é do scout Desculpa Falei bobeira A gente Ué Cadê os caras Ah tá ali Bora Mano Já vamos meter o papão Perilito pão 12 nele Vem vem Pão de For Eita Ele bateu de 4 mil blocos Matamos Nossa Desculpa Eu fiquei quieto Eu fiquei concentrado Mano Foi legal Foi legal Foi justo E estamos com uma killzinha Uma killzinha Minha meta nessa partida é Meia kill Meia kill Meia kill Meia kill Meia Só meia Meia 0,5 Já estamos com uma Então Batei uma meta Então me segue no Instagram Que tá aí no negócio E vamos rushando agora Essa partida Você tá vendo aqueles vídeos Sem corte mano Eu quero testar esse vídeo Sem corte Pra ver como é que vai ficar Mas eu gosto de cortar o vídeo Vocês sabem que eu tenho Um problema bem sério Em amar cortar vídeo Mas hoje eu quero fazer Esse vídeo meio sem corte Ó Já vamos derrubar esse cara Aqui no pvp Agora ver se eu consigo falar Toda hora Que? Se eu matei ele No corpo dele Tudo bem Já vamos matar esse outro aqui Que não tá difícil Tamo com meio coração Ufa Dois coração Era um e meio Tem um cara aqui Taca a posição de speed E corre Só vai A gente pegou o kit scout No cara que a gente matou Né? Senão a gente tinha acabado As negócias E também agora que eu vi Como eu tô com o Hyperion Eu tô com a capa do Do pão de forma né? Mas eu vou voltar A usar a Lab Mod Que Lab Mod Tem o mod 10 skins Lá pra usar de vocês Que é da hora hein mano O nome desse mapa É Nave Mãe Nossa Tem quantos players? Eu e mais dois E... É isso mano Só tem um escrito Frente 1 Ó No final Tiramos print É boa No final a gente tira print Mano Agora não vai ser legal Tirar print Por causa que o outro cara Pode matar Ou a gente pode ser reportado Então é uma coisa legal Então vamos deixar pra depois O print né? Cadê? Não falou mais nada? Eu acho que esse flash Deve ser gringo Eu não sei Ou deve ser algum cara Bem louco né mano Bem louco mano Eu vou ver se eu consigo matar ele Eu não tenho certeza Se eu vou conseguir matar ele Porque ele tem um arquivo flash forte E tá com uma armadura melhor que a minha Como a gente acabou de ver né? Mas vamos tentar O que importa é que a gente tem Força de vontade É isso Bora Cadê? Ele tá ali Vamos descer E vamos tacar speed né? Que é importante Beleza Cadê? Ele tá lá em cima Bora Tem uma CNT Tomara que ele exploda elas Vamos tentar acertar o primeiro hit Beleza Primeiro hit foi nosso Ah Eita Que? Voltava pro gamo? Ah Que? Que? Tá Bugs Vamos ter lá nosso inscrito Vai Vamos ver se ele consegue vingar a nossa morte Vai Frente um Vou narrar Vou narrar Frente um Vai não com a espada de Não O cara falou GG Será que ele não conhecia? Vacilão Frente um Vai não com a espada de pesca Pra encontrar o inimigo Ver se ele consegue matar ele Agora ele não consegue Tá PVP agora Vai Ele tá com a bola de neve Ele começa a irritar Frente um Vai começando a matar Ele vai batendo uma flecha Ele para de irritar Ele começa Por que ele puxou a flecha? Ele morreu da com a TV Ah Tá uma outra partida aqui Tá mano Beleza Moça É só colocar o kit do sapinho Que vem uma armadura completa Ô Repix Você me odeia né mano Pode falar Você me odeia na Repix Ah mano Nada Eu venho com uma armadura Mococô Daí quando eu pego um kit Que vem com armadura Vem uma armadura completa Vou matar esses dois aqui Vai pra compensar Vai Já leva os dois aí E eu acabei matando o French Mano Da outra partida lá no inscrito Mano O sol vem pra você mano Valeu mano Por reconhecer E assistir o canal Vamos tentar ganhar a partida Por você mano Beleza Tamo com duas kills Agora tá tendo uns presentes Aqui no Repix Vocês viram mano É um bagulho de natal Que ele dá uns presentinhos Mas da hora né mano É da hora Da hora E com esses presentinhos A gente consegue Tá Eu não sei o que a gente consegue Vamos lá Vamos aqui no meio Pegar os baús Porque a gente foi o primeiro a chegar Eu acho que é uma boa A gente tampar essas escadas Sei lá Vai que entra alguém Cadê Tampar essa daqui Tampar essa daqui também Só tem três Ah o que é que tinha quatro Nossa Uou Tem um cara ali embaixo Que nem tom tentando Bater na gente né Mas né Não vai rolar Vamos pegar nosso peitoral aqui já Colocar ele E vamos ver se a gente pega Um capacete Ou uma bota lá do outro lado Que vai ser legal Com a armadura inteira Encantada Vai ser bom Cadê Não Não veio nada Mas a gente tem um esqueleto Pelo menos né Ô esqueleto Ô tem Tem também Ó Esse cara aqui Ele não sei por que Ele tá me focando Mas né Não tá rolando né Cara Você achou que ia Mas não foi Já leva umas bolinhas de neve Já leva um combinho aí Nossa mano Nossa Nossa mano Eu achei que ia morrer Cadê Ó Ele já vai entrar em pvp Com outro cara E vai morrer Só vou ficar aqui olhando Eu vou tocar umas tnt Quer ver Será que eu explodo alguém Vamos lá É Colocar os blocos Pra ele não vir pra cá Colocar umas madeiras Aqui Que nós estamos ficando sem E a tnt Não fez basta nenhuma Tem eu e mais dois players Ó Tem aquele ali E tem outro Dessa vez Eu vou correr Porque da última vez Eu vim aqui pra ver o pvp E eu me ferrei Então agora eu quero correr É isso mano Não ligo Eu vou correr Já vou mandar o pão de forma aqui Que o pão de forma Não é só atacar O pão de forma É usar a cabeça Pra ganhar mano Então Já botamos o nosso esqueleton ali E cadê o cara Ele tá quebrando Tá aqui Beleza Já vamos combar ele Já Qual que é o nome Isso né Dinamo Já vai de base aí Já morreu de queda De neck Comer nossa maçã Esperar um pouquinho Depois comer outro E naquele cara lá Ele não foi pegar os itens Significa que ele É ruim Provavelmente Não sei Acredito que a gente consiga matar ele Comemos nossa maçã E já vamos aqui nele né mano Já leva o combinho Dois Ó Ah Ah não consigo Eu queria negocir Se dá pra se levar não nele Mas vamos só combar ele aqui Que é mais fácil E GG mano GG 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 XD mano Vitória top É nóis galera Valeu mano E a segunda palavra é top É isso aí mano Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Dê like Se inscreva no canal Mano Compartilhe pra um amigo Que você vai ser muito legal Não esqueça de tirar uma print Que você deu like Comentou as duas palavras Que eu falei Que é rosto E top E me manda no Instagram Que tá ali no queitinho Instagram Luiz Tá na descrição também E com isso Você vai ir nossa Ver no próximo vídeo E a nóis falou e oba Uuu